E aí seus mitos, tudo bem com vocês? É galera, 28ª rodada do Cartola E é isso aí galera, o Cartola está acabando Nosso time na última rodada fez 48 pontos E você, fez quantos pontos nessa última rodada? Comente aqui embaixo, cara O Cartola está ficando difícil Duas rodadas aí que não conseguimos ir bem Na verdade, quase ninguém conseguiu, né? E cara, olha o que eu tenho aqui O cafezinho da mitagem, meus amigos Pra dar aquela sorte, né? Então cara, já pega aí o seu cafezinho Pra nós montarmos o nosso time, beleza? E só lembrando vocês que o mercado do Cartola Já fecha amanhã, né? O mercado do Cartola abriu hoje, sexta-feira E já fecha amanhã no sábado Às 18h29 da tarde Então cara, já escale logo o seu time Pra você não esquecer, beleza? Então aí, antes de escalar o nosso time Eu só queria dar dois recados a vocês O primeiro é, pegue o seu café Pra assistir o vídeo O segundo é, deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Show de bola? Moço do céu Achei que tem maior bigode com esse café, rapaz Cremoso demais Bom galera, mas então vamos escalar o nosso time, beleza? Então roda a vinheta Bom galera, então vamos escalar o nosso time, né? Nosso time na última rodada fez 48 pontos, né? Perdemos em duas cartoletas Temos agora 151 cartoletas Então vamos lá Pessoal, antes de começar a escalar o nosso time Queria avisar vocês que eu estou organizando Uma liga mata-mata Beleza? A inscrição dela é 32 reais, né? Perdão, a inscrição é 12 reais São 32 times O primeiro colocado vai ganhar duas camisas de time O segundo colocado vai ganhar uma camisa Camisa da sua escolha de time Beleza? Nós já estamos no terceiro mata-mata Fechou o primeiro Fechou o segundo Agora já está no terceiro Vamos ver se fechamos ele até amanhã Show de bola? Vamos lá então vender todo o nosso time Só lembrando a vocês Que eu sempre posto meu time atualizado lá no Instagram Beleza? Me siga lá que é muito importante, pessoal Também posto lá muito conteúdo sobre cartola Sobre futebol Beleza? Instagram é nosso cartola Lá eu também abro caixinha de perguntas para vocês, né? Então vamos aí começar pelos nossos goleiros Primeira boa opção Lucas Perre Do Botafogo, né? Lucas Perre é um excelente goleiro, né? É um cara que faz uma boa pontuação Mesmo quando perde o SG Igual na data passada, né? Eu escalei ele no meu time pessoal Ele fez 5 pontos, pessoal Mesmo perdendo o SG E o Botafogo jogou fora de casa Contra o América, né? Ganhou de 2x1 Perre segurou o SG, cara Perdão Perre perdeu o SG E ainda fez 5 pontos Então está escalado Para o nosso time Beleza, cara? Quase coloquei o Fábio O Fábio fez menos 3 O Marcelo entregou a paçoca, né? Cara, era para o Fluminense ter ganhado esse jogo Mas vamos lá Temos aí também de boa opção Quer ver? Deixa eu ver aqui Cássio, né? Cássio aí jogando contra o América É uma boa opção para a rodada Ó, o Cássio tomou 3 gols no jogo passado E fez de 4 pontos Jogando contra o América É uma boa opção Temos o Everson, né? Jogando contra o Cruzeiro O Cruzeiro Que fez apenas 1 gol Nos últimos 4 jogos Né? E eu acho que O Atlético Mineiro Vai manter o SG Nesse jogo aí Cara, nos últimos 5 jogos O Atlético Mineiro Tomou apenas 2 gols Que foi contra o O Curitiba, né? Jogou em casa Na Arena MRV E tomou 2 gols Do Curitiba E perdeu de virada Fora isso, cara O Everson Vem segurando muito o SG Outro time bom também Para o SG É o time do Flamengo É, galera O Flamengo Nos últimos 4 jogos Tomou apenas 1 gol Tá vendo? Foi nessa rodada aqui Que o Ross Fez 3 Fez 3 pontos E mesmo perdendo o SG Fez 3 pontos O cara fez 13 defesas Em 4 jogos Então o Ross também É uma boa opção Jogando contra o Vasco Beleza? Show de bola Essas são as melhores opções Agora vamos passar aí Para os nossos Zagueiros Beleza? Primeira boa opção aí Temos o Léo Pereira Do Flamengo Léo Pereira ainda está Desvalorizado Fez Menos 1 Na última rodada Que ele jogou Foi na rodada 26 Então é uma boa Para você ganhar pontos E cartoletas com ele Então vamos escalar ele Para o nosso time Temos aí também De boa opção O Victor Cuesta Mas como eu falei Para vocês Victor Cuesta Vem caindo um pouco De rendimento Tanto é que eu citei O Agrielson Que o Agrielson Estava indo melhor E acabou que o Agrielson Deu uma assistência No jogo passado Então o Agrielson Aqui também É uma boa opção Para a rodada Show de bola Temos o Fabrício Bruno De boa opção também Murilo Também uma boa opção Ou Gustavo Gomes Mas cara O Palmeiras Está complicado O Palmeiras Também vem dando Uma queda de rendimento Então não duvide Se o Curitiba Fazer gol no Palmeiras Mas veja Os defensores do Palmeiras Com boas opções Para a rodada Show de bola Deixa eu ver aqui Para vocês Murilo Gustavo Gomes Como eu falei Para vocês São boas Germerson É uma boa opção Agrielson Também vejo Com boa opção Para a rodada Temos aqui também De boa opção Para a rodada Lucas Beraldo Vejo com uma boa Bruno Fux Vou escalar ele No meu time Pela questão De cartoletas Também Ainda Porque eu fiz Um esboço Do time Aí eu deixei Um zagueiro Por último Para fechar o time Aí as cartoletas Deram para o Bruno Fux Beleza Mas se eu tivesse Mais cartoletas Eu acho que eu iria Com um Murilo No meu time Talvez um Um Agrielson Beleza Então vamos Passar agora Para os nossos Laterais Primeira boa opção Ayrton Lucas Na verdade É a lateral Do Flamengo Tanto ayrton Lucas Quanto o Wesley Só que se você Para para pensar O Ayrton Lucas Sem o Sem o gol Cara Ele iria tirar Praticamente o SG dele E o Wesley Se o Wesley Tivesse feito um gol O Wesley já teria Feito 16 pontos Entendeu Então acho que eu vou Escalar o Wesley Para o nosso time Mas o Ayrton Lucas Tem 4 gols E 1 assistência E o Wesley O Wesley tem 1 gol E 1 assistência Vamos escalar o Wesley Para o nosso time Jogando contra o Vasco Beleza Temos aí também Juninho Capixaba Excelente opção Cara Vou escalar o Juninho Capixaba Jogando contra o Fluminense Vejo como uma boa opção O Bragantino Também toma poucos gols Então é uma defesa boa O Bragantino Temos o Diplazio Temos o Guilherme Arana Acho que o Atlético Mineiro Segura esse aí Contra o Cruzeiro Ele é uma boa opção Para a rodada Temos aí também Gilberto Com boa opção Para a rodada Temos aí também O Mariano Hugo Hugo Bom desarmador Vejo como boa Também contra o Atlético Paranaense Atlético Paranaense Que é um time Que é carrasco Atlético Paranaense Vocês viram Jogou aí Jogo passado Ainda virou o jogo Atletico Paranaense É difícil Mas só de bola Vamos agora passar Para o nosso trio De meias Primeira opção Que vou estar para vocês É o Rafael Veiga Cara Rafael Veiga Toda rodada A gente escala E Rafael Veiga Não arruma nada Galera Não arruma nada Não está arrumando nada Mas aquele negócio O Cartola Está complicado Para escalar meias Vamos ver a média Dos meias Melhores médias Aí Melhor média Do Rafael Veiga Rafael Veiga Que não está arrumando nada Tem a melhor média Segundo melhor média PP Está vendo O Cartola está bem fraco Para meias Os meias Que tem média Boa Não tem feito Boas pontuações Olha o Ares Ares virou dúvida Rota passada E meteu o gol Para o final do jogo Meteu o gol ainda Enfim Vamos escalar O Rafael Veiga O joga É fora de casa Mas joga Contra o Curitiba Que o Palmeiras Não vem fazendo muitos gols Mas cara Rafael Veiga É a referência Do Palmeiras Então se sair gol Ali a grande chance É de sair dos pés De Rafael Veiga De ele pelo menos Participar de gols Temos aí também O Matheus Fernandes De boa opção Para a rodada E até um cara Para você escalar Para fazer roubadas de bola Então vamos escalar ele Para o nosso time E ainda está desvalorizado Vamos ganhar Algumas cartoletinhas Com ele Que estamos com apenas 151 cartoletas Show de bola Então vamos lá galera John Ares Contra o Bragantino Verso com boa opção Deixa eu ver Lucas Evangelista Boa opção Também Mas eu acho Galera Que eu Cara E se eu colocasse O Lucas Evangelista No lugar do No lugar do Matheus Fernandes Talvez seria uma boa Lucas Lucas Evangelista Mais ofensivo Mas Matheus Fernandes É mais para roubar As de bola Então é isso aí Vamos deixar O Matheus Fernandes Mesmo Vamos deixar ele Por enquanto Aqui eu vou escalar Para vocês Pessoal O Cauli Cauli Fez 1.60 Na última rodada Está desvalorizado É barato Então vale a pena Demais Show Então galera Agora vamos passar Para o nosso Trio de ataque Antes de colocar Aqui o nosso Trio de ataque Já quero colocar Para vocês O técnico O técnico Que eu vou colocar Para vocês O Luiz Flávio Do Botafogo Veja o Felipão Também como uma excelente opção Jogando contra o Cruzeiro Acho que vai ser uns 2x0 Para o Atlético Mineiro E é jogo difícil Mas acho que o Atlético ganha Ainda mais lá na Arena MRV Mas por estar um pouco Mais valorizado Eu acho que eu vou de Lúcio Flávio Mesmo também Botafogo líder Contra o Atlético Paranaense Mas vamos ver isso aí O time atualizado Eu coloco a manhã Para vocês lá No meu Instagram Show Temos aí também De boa opção Para rodada Galera Temos Cadê ele É Pedro Caixinha Do Braganti Também Pedro Caixinha Felipão Luiz Flávio Temos aí também O Tite Tite também é uma boa opção Jogando contra o Vasco O Vasco Deu uma melhorada O Vasco deu uma melhorada Tem que ver isso também Mas vamos ir com o Lúcio Flávio Até o momento Show Agora vamos passar Para o nosso trio de ataque Galera Temos 50 cartoletas Para montar Nosso trio de ataque Primeira opção Que eu vou mostrar Para vocês Já vou escalar No meu time É o Hulk Caraca Já foi quase 20 cartoletas Praticamente Então o Hulk Está escalado Nosso time Segunda opção Para o nosso time É Tiquinho Soares Está desvalorizado Jogando contra o Atlético Paranaense Tem tudo Para balançar As redes E a nossa Terceira opção É o Rapaz Que é das cartoletas Ih rapaz Deu ruim Deu ruim Para nossas cartoletas Deu ruim demais Vou escalar o Paulinho Que custa 14 cartoletas Sobrou 10 cartoletas Para o nosso técnico Será que dá para escalar O Tite Eu acho que nem o Tite Vai dar para escalar Mas então Hulk é uma boa O Tiquinho é uma boa Suárez Fez 7 pontos Sem gol Assistência Júnior Santos O Júnior Santos Vende duas boas rodadas Então pode ser uma boa Contra o Atlético Paranaense O cara está Com a confiança Lá em cima E é isso aí galera As melhores opções São essas aí Que eu citei para vocês Né Então vamos ver agora O que a gente faz Com esse time nosso Né O técnico Que dá para colocar Deixa eu ver aqui Cadê O caraca mano Não dá para escalar O Tite O que eu vou fazer Aqui nesse time Meu Foi o seguinte Vender o Matheus Fernandes Colocar o Evangelista Aí vai sobrar cartoletas Infelizmente Eu ia com Com o Matheus Fernandes Para fazer o bar de bola Mas vou com o Evangelista Que também é uma boa opção Vai sobrar cartoletas Para nós Tá vendo Sobrou aqui cartoletas Agora dá para escalar O técnico Que quisermos né Então vamos escalar O Lúcio Flávio Agora daria até para mexer Aqui no nosso zagueiro Tá vendo O que que daria para colocar aqui Não É bom ir com o Bruno mesmo Cadê Bruno Show de bola Sobrou 1.65 Cartoletas Show de bola E você galera Conseguiu montar seu time Comenta aqui embaixo Conseguiu montar seu time Agora A hora que o filho chora Mas não vê A hora de escolher O nosso capitão Galera O nosso capitão Vai ser ele Vai ser o Mito Paulinho Rei da Arena MRV Jogando contra o Cruzeiro Tem tudo para balançar as redes Cara O Paulinho O Paulinho está demais O Paulinho Quer ver Deixa eu colocar aqui Atlético Mineiro Vamos lá Atlético Mineiro Hulk 10 gols E 6 assistências Paulinho 11 gols E 1 assistência O Hulk Está mais dando assistência Mas o Paulinho É o cara dos gols Galera É ele mesmo Vai ser o nosso capitão Vamos fazer o seguinte Pessoal Já vou escalar para vocês De uma vez O banco de reservas Rapidão Para você não ficar naquela Não tem o banco de reservas Mas eu sempre posso Me atualizar lá no meu Instagram Beleza Então me siga lá Vamos lá Banco de reservas Tirar aqui Filho Atletico Mineiro Banco de reservas Quem vai para o nosso banco de reservas Temos o Pegro Boa opção para banco de reservas Temos o Daverson Galera Vamos de Daverson Daverson ao Pegro Vou de Daverson No nosso banco de reservas Ah é galera Não tinha citado o Daverson Daverson também é uma excelente opção Para rodada Beleza Caberia até no nosso time Ele é o nosso banco de reservas Agora meia para o banco de reservas Ou coloco o Vilaçante Ou eu coloco o Paulinho Velho Deixa eu ver aqui Eu vou colocar o Acho que eu vou colocar o Vilaçante Vilaçante Tem o que? 54 roubados de bola Paulinho tem 24 Vilaçante Eu vou colocar o Vilaçante Como nossa reserva Zagueiro reserva Pessoal Zagueiro reserva Eu vou colocar aqui Nada mais Nada menos Do que Quem Nossa velho Que banco de reservas Feio que eu estou montando aqui Vou colocar aqui Bruno Mendes Do Corinthians Agora nosso lateral Nosso lateral reserva Nosso lateral reserva Quem que eu vou colocar Gilberto Um bom para a reserva Mariano Uma boa Hugo Temos bons reservas aqui Na nossa lateral Vamos colocar o Hugo Colocar o Hugo aqui Lateral reserva Goleiro reserva Goleiro reserva Pessoal Eu vou colocar para vocês De goleiro reserva Pode ser o Cássio O Everson Ou o Rossi Galera Não vou colocar o Rossi Porque eu já tenho dois defensores do Flamengo Se o Rossi entrar Vou triplicar o Flamengo Aí me quebra Me quebra a bicicleta Deixa eu ver Cássio Não tem ninguém do Corinthians Vou colocar O Everson Everson aqui do Atlético Mineiro Show de bola Confirmaram a escalação Agora o time ficou completo Galera Ficou montadinho Tá show Ó o nosso time ficou assim Pessoal No gol Lucas Perre Na lateral Wesley Juninho Capixaba Na zaga Léo Pereira E Bruno Fux No meio Rafael Veiga Lucas Evangelista E Caulino No ataque Ruck Tiquinho Soares E Paulinho De capitão O técnico é o Luiz Flávio O time ficou em 149 cartoletas O time está show Eu vou postar esse time atualizado No meu Instagram E lembrando pessoal Quer fazer a sua inscrição Para o Mata Mata A inscrição é 12 reais Primeiro colocado Ganha duas camisas O segundo colocado Ganha uma camisa Quer participar Só você mandar mensagem Lá no Whatsapp Beleza O link do meu Whatsapp Está na descrição Desse vídeo Show de bola Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto E ó Só lembrando vocês O mercado do cartório Já fecha amanhã Nesse sábado Às 18h29 Beleza Então é isso aí galera Então Falou Valeu É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau